Bom, agora que você conheceu o poder da ferramenta Transparência Interativa, está na hora de você conhecer a ferramenta Contagotas, está certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar aqui nesse ícone que é para importar uma imagem, você pode ir por aqui, ou você pode selecionar o menu Arquivo, Importar, ou melhor ainda, meu filho, lembra que eu falei para você? Teclas de atalho, pelo amor de Deus, Ctrl-I. E aí, você vai selecionar aqui a imagem que você quiser, eu vou clicar, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar, por quê? Porque desta forma, eu controlo o tamanho exatamente da imagem que eu quero importar. Muito bem, vou colocar aqui ao lado esquerdo, e aí eu vou fazer aqui qualquer objeto na minha área de trabalho, pode ser um círculo, não importa a arte que você estiver fazendo. Quer um exemplo melhor? Vamos supor que você esteja fazendo uma arte para uma caneca. Então, eu vou selecionar aqui o meu retângulo, que eu fiz de qualquer tamanho, deixa eu só clicar aqui, que está em metros, eu estou com a ferramenta de seleção, cliquei aqui na minha área branca, e unidades está metros, eu vou colocar centímetros. Seleciona o que você deseja, e aí eu vou colocar 20 por 9,5, que é a área exata para que eu possa fazer uma arte para a caneca. E aí eu quero pegar exatamente o tom desse azul. Como é que eu faço? Seleciono aqui na caixa de ferramentas a gotinha, a ferramenta conta gotas, mais precisamente, e aí, conforme você vai passando o mouse com a gotinha, ele vai te dando aqui a cor, e até mesmo aqui o código exato da cor. Então, eu vou pegar esse tom de azul e vou clicar aqui, perceba que ele vira um baldinho. Aqui dentro, perceba que a gotinha ali está azul, por inteiro, porque se você posicionar aqui, olha como muda, significa que você vai pintar o contorno. Olha só. Então, eu vou pressionar Ctrl Z, e eu quero aqui o preenchimento. Bem simples, fala a verdade. Vamos imaginar que eu quisesse aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a setinha, vamos supor que eu quisesse aqui pegar no conta gotas esse tom de laranja aqui. E aí eu não quero pintar, eu quero colocar aqui como contorno. Opa, Ctrl Z, tem que ficar aqui assim. Isso, contorno. Não está aparecendo porque o contorno está bem fininho. Então, eu vou clicar, segurar o botão do mouse aqui no zoom, olha só aqui. Está certinho. Tranquilo? Então, eu vou voltar aqui, Shift F4, e aí você tem aqui realmente a cor que você selecionou. Se eu quiser fazer um círculo, pegar aqui o conta gotas, eu quero o tom de pele aqui mais clarinho do Guigui Lo Leba, eu clico aqui, e aí vai virar o baldinho, eu clico exatamente aqui no círculo. Olha só que interessante. bem bacana. Não é verdade? E aí você vai utilizar muito isso aqui para você fazer as suas artes, para que às vezes fique um tom bem realmente o que você deseja. Por exemplo, você está fazendo uma mini rosa, e aí você pega a gotinha e clica lá no tom rosa que tiver da mini, para que você possa clicar aqui, para ficar o tom exatamente igual. se for a mini vermelha, não é só você clicar aqui, porque provavelmente se você pegar uma imagem lá do Google, esteja diferente o tom de vermelho. Então, você quer exatamente aquele tom que está lá na mini, que você pegou no Google. Certo? Beleza? Vamos aí para a próxima videoaula.